Beleza? Fala seu Ataíde o famoso Rambo aqui do... dos Campos Gerais Pode falar fala alguma coisa pra gente aí pai Só a risada que eu dou Só a risada que seu dá Tá certo Pegou bastante cana pai? Pegou bastante cana? Poxa Joga, tem que jogar no foi pra picar os pedaços assim Cana de 1 metro, metro e meio 2 metros Então tá certo É um colosso né pai que nem se diz né É um colosso É É bom que seu Ata baixinho ainda Ah é Então tá bom Seu Ataíde O Rambo aqui do... De Jaquintabra aqui Seu meu pai Do pai É isso aí Só curte o canal do Chaveira Bel aí Um abraço pra todo mundo Hello Hello Tchau Tchau